A gente, temos evidências de uma aliança interessante, da qual talvez seja melhor você saber. E lamento dizer que já sabemos o que houve com o nosso helicóptero lá no Brooklyn. Escuta a sua. A massa aqui, ó. Caralho. A massa agora aqui. Não, merda. Não, caralho, que porra. Ganhou uma 12 com 7 mil de dano só. Hum? É, a mais forte é ela mesmo. Meu pet morreu. Eu escutei, parecia um pokémon morrendo. Peguei uma use aqui. Pokémon morre? Tá sem casaco. É, tão com frio da porra aqui. Seu visual não tem nada a ver com o short, uma calça azul, uma camisa verde, um cachorro. Você tá preocupado com a moda do jogo agora, é? Tá, o seu visual não tem nada a ver com esse apocalipse pró-biológico. Você tem que se vestir de acordo. Você tem que se vestir de acordo. Você tem que se vestir de acordo. Ah, ué. Ah, aqui tem um corvo, vamos ver se ele... Ele tá bugado. O corvo tá se debatendo, ele tá voando na parede. Ele tá voando na parede. No chão. Aqui no chão. Tá vendo? Ah, ué. Tá vendo o novo aqui no chão? Você tá em cima dele? Acho que você tá vendo coisas. É o Gaderau, né? Ué! Tem um corvo aqui. Nossa, meu. Deu um corvo aqui não, seu f... Você tá vendo o que aí? Deu um corvo. Mas, rapaz, isso é o ópio, né velho? Isso é o ópio, né velho? Isso é o ópio, né velho?